Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Essa é a segunda parte do vídeo Flock, o nosso querido bichinho Flock, um bichinho bastante versátil que vai fazer muito sucesso nesse ano. Se você ainda não fez a primeira parte, segue aqui no cantinho do card ou então no link que está na descrição do vídeo. Agora, se você já fez a primeira parte, vamos lá terminar o nosso Flock. E agora, nós vamos fazer o corpinho. Falei pra você que o corpinho era feito de forma separada, mas junta, de forma que a gente não precisa fazer costura aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, o meu terminou mais ou menos aqui, tá? Então, aqui é a lateral, vamos ver aqui, ó, tá? É aqui, eu viro aqui, ó, tá na lateral da parte de trás da cabeça. Vai começar em qualquer lugar, só evita começar lá na frente, tá? Mas também, se começar, não tem o menor problema. Então, aqui, ó, vamos trabalhar pela alcinha da frente que sobrou aqui. Vamos fazer uma carreira, peraí, primeiro eu vou puxar aqui um fio, ó, tá? Eu vou puxar um fio, um ponto qualquer aqui. É uma carreira de distribuição igual, então, você não precisa ficar se preocupando onde você vai começar, não, tá? Então, aqui, em um fio eu puxei uma laçada, No próximo, entro com a agulha, puxo outra e aqui eu tenho o meu primeiro ponto, tá? Vamos fazer aqui uma carreira com dois pontos e um aumento a volta toda. Então, vamos lá, só dois pontos e um aumento. Aqui é um pouco chatinho de trabalhar, né? Porque a gente tem que entrar com a agulha aqui, pescar o fio, temos pouco lugar para nos movimentar, Mas, isso aqui é muito legal para quem não gosta de costura. De qualquer forma, até para quem gosta, isso aqui é melhor do que costurar, tá? Então, vamos lá. Uma carreira com dois pontos e um aumento e muita paciência. Bom, e agora, deixa eu colocar o meu fiozinho aqui. Para a próxima carreira, eu faço uma carreira com três pontos e um aumento a volta toda. Vamos fazer agora quatro carreiras com 30 pontos. Próxima carreira, quatro pontos e um aumento a volta toda. Vamos fazer agora duas carreiras com 36 pontos. Vamos começar agora as carreiras de diminuições. Vamos fazer aqui uma carreira com quatro pontos e uma diminuição a volta toda. Na próxima carreira, vamos fazer 30 pontos. Bom, a partir daqui, a gente vai continuar com as carreiras de diminuições. No entanto, essas carreiras são seguidas, tá? Não vai ter mais nenhuma carreira sem alteração intercalando. Então, a gente vai agora para uma carreira com três pontos e uma diminuição a volta toda. Depois, uma carreira com dois pontos e uma diminuição. A seguir, uma carreira com um ponto e uma diminuição. E depois, seis diminuições e fechamos. Claro, à medida que a gente for fechando, a gente vai colocando o enchimento, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o corpinho, meu bichinho, e eu volto para a gente continuar. E prontinho, eu estou aqui com a cabeça e o corpo. Não ele todo pronto, né? A cabeça e o corpo. E olha só como fica diferente quando a gente troca os olhinhos, o focinho e tudo mais. Esses aqui, com o fio molê, fica com 13 centímetros. O melhor momento para você medir é esse aqui, tá? Antes de fazer o rasqueamento. Porque depois, os pelos, eles confundem um pouco e dão até uma aumentadinha no tamanho. Agora, vamos fazer as patinhas deles. Nós vamos fazer agora, então, os bracinhos. Para o bracinho, eu tenho aqui um anel mágico com nove pontos. Puxa bem aqui o anel pra fazer um fechamento bem legal, tá? Como tem nove pontos e o fio é grosso, sempre sobra um buraquinho ali, mas você fecha bem. Então, agora, nós vamos fazer seis carreiras com nove pontos. Feito as seis carreiras, a gente vai colocar enchimento aqui no bracinho. Mas não precisa colocar muito, a gente vai colocar mais lá no fundo. Prontinho. O enchimento tá mais lá no fundo, tá vendo? Olha. Mais lá e tá por aqui, ó. Tá? Então, agora, a gente vai fazer o fechamento. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Uma diminuição. Um ponto. E uma diminuição. Juntamos aqui os dois lados. E vamos fazer três pontos. E vamos cortar o fio, já deixando um tanto aqui para a costura. Você também pode colar o bracinho, bem como as perninhas. Se esse for o caso, então, você pode deixar já um fio mais curto. Passa um pinguinho de cola aqui, prende o acabamento aqui. E aí, vai colocar cola aqui e fixar no corpinho do seu bichinho. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o pezinho. Para o pezinho, a gente vai fazer aqui. Um anel mágico com sete pontos. Vamos fechar bem aqui. Vamos fazer uma carreira com um aumento e um ponto a volta toda. Fazendo um aumento e um ponto a volta toda, você verá que aqui está sobrando um pontinho sem fazer. Aqui, a gente vai fazer mais um ponto. Então, é um aumento e um ponto a volta toda, mais um pontinho. A gente vai ficar com um total de dez pontos. Então, faremos agora duas carreiras com dez pontos. Feito as duas carreiras, a gente faz aqui um ponto e uma diminuição a volta toda. Antes de fechar isso aqui tudo, a gente vai colocando o enchimento. Vamos cortar o fio e fazer o fechamento aqui do pezinho. O enchimento aqui também não deve ser muito, que é para esse pezinho ficar achatado. Tá bom? Olha só. Fica assim, mais achatadinho, tá? Então, aqui a gente termina e some com o fio. Vai deixar um fio, se quiser fazer costurado e se quiser fazer colado, é só cortar rente como eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos à montagem do nosso fluff. Primeiro, você vai precisar rasquear aí o seu bichinho, tá bom? Então, você pode usar uma rasqueadeira, pode usar um pente, você pode usar uma fita crepe ou velcro, né? O que você quiser, o que você tiver mais acostumado aí, tá? Rasqueia o seu bichinho e aí, depois, a gente vai colocar as perninhas e os bracinhos. Se você usou algum fio que não permite o rasqueamento, fio balum, algum fio 100% algodão, então, você pula essa etapa aqui. Bom, então, agora a gente vai à montagem mesmo. Vamos prender primeiro os bracinhos. Então, eu vou costurar aqui o bracinho. Eu vou prender, você vai prender da forma que você quiser, tá? Você pode prender ele só assim ou assim. Mas o que a gente vê bastante, assim, desses bichinhos, eles têm acessórios. Então, eles sempre estão segurando alguma coisa. Ou um cachecol, às vezes, alguns seguram um pirulito, enfim. Então, você planeja aí o que você vai querer fazer com o seu bichinho. Eu acho, na minha opinião, que a melhor posição dos bracinhos para todos é essa daqui, olha. Você coloca aqui, ó, bem na direção do olhinho dele, aqui, ó. Tá, ó. Coloca aqui o bracinho com alfinete aqui, ó. Pra você ter uma ideia. E o outro, a mesma coisa aqui, ó, do lado de cá. Tá bom, ó? E aí, eles vão ficar assim, ó. Inclinadinho aqui pra frente, dessa maneira, tá bom? Então, agora, é só costurar. Feito a costura, se você quiser, ó, ele vai ficar com o bracinho assim. É bem legalzinho, porque ele fica com bastante movimento, tá? Mas se você quiser o bracinho dele fixo na frente, você pode ou colocar um pinguinho de cola. Também pode aproveitar e colar já o bracinho todo, né? Ou então, pode dar um pontinho aqui e aqui, tá? E aí, ele vai ficar mais firme aqui, junto com o corpinho. Bom, então, agora aqui, eu vou aproveitar e já te mostrar a perninha dele, o pezinho, né? Então, eu tenho aqui dois pezinhos, tá? E alguns deles, você vai ver que eles têm o pezinho assim, ó, tá? Para ele ter o pezinho aqui, ele tem que ter o rabinho aqui pra fazer um contraponto, tá? Ter três pontos aqui, porque ele vai cair, tá? Isso aqui vai empurrar ele pra trás e ele vai cair. Alguns deles, e são bastante, tem os pezinhos assim. Então, nesse caso, ele fica achatadinho aqui e o pezinho fica aqui. Se você já tem definido que o seu vai ser um coelhinho, você pode até fazer o vinco dos dedinhos aqui. Esse aqui, como é o modelinho base, vou deixar ele assim, tá? Sem vinco nenhum no pezinho. E esse daqui, eu vou colar. Você pode também costurar, como eu disse, mas eu vou colar pra você ver que dá pra colar também, tá? E lã, né, que a gente chama de lã, esse fio acrílico aqui, e também o fio de algodão, cola super bem com cola quente. Eu já não te oriento a usar outro tipo de cola não, tá bom? Olha só, que bonitinho. Agora, ele já tá aqui, os dois pezinhos prontinhos, tá? E, ó, ele não tomba nem pra frente nem pra trás, ele fica legal assim. Você só tem que se preocupar, que se você deixar o pezinho reto, você já tem que ter um planejamento aí de que bichinho ele vai ser, pra poder colocar o rabinho correspondente dele lá atrás, tá? E agora, eu vou costurar esse daqui, e eu volto pra gente fazer o acabamento final. E vamos aqui, é um detalhe, assim, bastante legal. Você vai perceber que alguns têm uma boca bem aberta, alegre, sorridente, coisa que não dá pra gente fazer muito. Aqui, eu não sei que você lance mão de fazer embordado, tá? Mas em matéria de crochê e tal, como ele é pequenininho, não dá pra gente trabalhar com isso. Também tem as bochechinhas rosadas, então, a gente vai aqui fazer uma boquinha pintadinha, tá? Vou usar giz pastel, como é um lugar bem pequenininho, eu estou usando um palito de dente com um algodãozinho aqui na ponta. Então, eu vou passar aqui no vermelho, e vou fazer só uma bolinha aqui, ó. E a gente tem que ir bem devagarzinho, pra não perder o controle sobre isso. E aí, o mesmo eu faço aqui nas bochechinhas dele, bem de leve, tá? Como ele já tá rasqueado, vai ficar bem sutil mesmo, tá? Se fizer isso aqui antes do rasqueamento, na hora que você for rasquear, provavelmente saia. Então, é melhor deixar pra fazer depois. E aqui tá ele, assim, já mais acabadinho. Aqui eu vou usar a rasqueadeira. Pra dar mais uma espalhadinha nesse aqui, ó, que ficou um pouquinho mais do que esse. E aqui, a gente já tem o nosso flop acabado. Eu estou aqui, então, com alguns flops pra você ver. Esse branquinho aqui, que vocês conhecem bastante, já mostrei pra vocês, né? Esse daqui, que eu acabei a montagem, enquanto eu tava fazendo esse outro aqui. E aí, eu quero aproveitar e mostrar aqui, não só a diferença, que esses dois foram feitos com o mesmo fio. Não só essa diferença entre focinho e olhos, que eu já mostrei pra vocês. Mas também, uma coisa, vocês vão reparar nos desenhos, que eles, alguns não têm a perninha, né? Com o pelinho. Então, na opção de fazer com o pelinho, você fica à vontade de fazer os bracinhos e as perninhas com ou sem pelinho. Rasqueando ou não, tá? E todos eles, agora, devidamente maquiadinhos. E olha esse branquinho aqui também. Com o fio Balun, ele fica com essas bochechas, essas características que a gente fez pra ele, bastante marcante, tá? Outra coisa que eu quero falar pra você, é que também com esses olhos aqui, é necessário você fazer o aprofundamento aqui, como nós fizemos nesse daqui, tá? Isso daí serve para dar o maior destaque às bochechas. Quando você colocar o enchimento, força bem ele pra entrar nessas partes aqui da bochecha, pra ele ficar com a bochecha grandinha aí, bastante ressaltadas. Nenhum deles tem sobrancelha, então eu não coloquei. Mas é claro, como eu sempre digo, o bichinho é seu. Então, você gosta, isso é uma característica sua, colocar sobrancelha nos seus bichinhos, coloca. Pestaninhas, cílios, eu só vi naqueles que são meninas de fato, tá bom? Mas fica aí à vontade pra você fazer como você quiser. Olha só que fofura! E vê como ele fica também bonitinho em outras cores, não só em branco, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula básica do Fluffy. Guarde bem esse padrãozinho aí, que a gente vai repetir ele bastante. E eu te encontro nas próximas aulas, onde a gente vai fazer várias caracterizações desses bichinhos. Fique com Deus e até a próxima!